Eu descobri que sabia andar E deixe-te de caminhar E fez tudo para ouvir tua voz Dizendo que amo E enche de lindão E enche o seu ar Bate palma aí, gente! Tem a voz? Bate palma aí, gente! Bate palma aí, gente! Bate palma aí, gente! Uma amiga dessa fica em cima de mim Você tem muita cara de palma, gente Botei a mão no fogo, fiz loucuras por você Cadê o beat? Pra dar em sua vida e as provas pra você Para pensar agora, meu? O que eu não sei? 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 Talvez esteja enganada Você é tão fria como acredite na sua palavra Eu não sei, algo seja inocente Porque eu sou frouxa, eu confio em muita gente Se você não é cura nas seguintes De saber o que o meu trabalho era valeria Mas foi na mesma casa que tudo aconteceu Enquanto eu não distraía, você só desaparecia Só que não, você estava lá Falando com ele, falando com a inspiração A gente queria usar o que é melhor E sempre que me escuta E sempre que eu fico com eles Os adultos, o normal, a gente não está com o meu trabalho Mas eu tenho que usar a mão com a minha irmã Tentava acreditar que foi isso que foi comigo E eu tenho uma amizade por causa de meninas Aufствуem a minha irmã E eu tenho um amor de quem se fez